Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa parte da classe de palavras que são invariáveis. E aí vamos ver preposição, conjunção e interjeição. É bem tranquilo, vai ser bem rapidinho, porque a ênfase que eu quero dar, eu vou usar mais a preposição, tá? Porque a conjunção, vai me interessar falar dela mais aprofundada, quando a gente entrar em período composto, que eu acho que nem vai ser esse ano, porque é a matéria do terceiro ano. E, vamos lá, é isso. Aqui, a gente tem exemplos de interjeição. O que é interjeição? São palavras que expressam os nossos sentimentos. E aí pode ser um sentimento de surpresa, de medo, de dor, de alívio, de insegurança, de tristeza, de felicidade, de alegria. E aí, aqueles famosos, ai, ui, shh, ah, meu Deus, os bacacos me mordam. Nossa Senhora, né? São interjeições. Não confundam com onomatopeia. Onomatopeia é a representação do som do barulho das coisas. Por exemplo, batia a porta, a gente fala, pô. Isso não é interjeição, tá? Isso é onomatopeia. É completamente diferente. Onomatopeia é a figura de linguagem, tá? É que algumas pessoas, às vezes, confundem porque acham que é um barulho. Não é. A interjeição vai representar os sentimentos, tá? Como a gente recebe alguma notícia, enfim. E aí eu coloquei dois exemplos. Um, do Cebolinha, que ele fala do vaso ali com a mãe dele. E aí ela fala, ó, e aí o vaso quebra. Né? Bem, bem sugestivo. E ali na outra tirinha, o Garfield tá só ouvindo o ai, ai, ai que o John tá fazendo. E aí, de acordo com a quantidade de ai, ele sabe se acabou ou não as armadilhas lá que ele preparou, né? Porque ele é bem sem vergonha. Conjunção. Como eu falei, a conjunção, ela é muito importante pro trabalho do período composto. Por quê? Porque o que ela faz? Ela une orações. É a palavrinha responsável por unir a oração. E o que que é a oração? É aquela nossa frase que tem verbo. Mas a gente tem frase sem verbo? Temos. As frases nominais, tipo, silêncio. Nossa, que lindo! Isso tudo é uma frase nominal. Tudo que tem sentido é frase. E toda frase que tem um verbo é uma oração. E o conjunto de oração é período. Então, por exemplo, eu botei o primeiro período aqui, ó. Érica está muito feliz e continuará dando aulas por muitos anos. Assim espero, porque eu amo o que eu faço. Amo vocês. Estou com muita saudade. E aí, por que que eu posso dizer que esse período é composto? Porque eu tenho dois verbos. Eu tenho o está e continuará. Né? Continuará dando. Eu tenho aí uma locução verbal. Então, eu unir duas orações em um único período. Eu poderia falar. Érica está muito feliz. Ponto. Érica continuará dando aulas por muitos anos. Ponto. Eu teria períodos simples. Mas eu quis unir esses períodos. E aí eu tenho o período composto. E aí a relação semântica que a conjunção tem, ela vai expressar uma adição, uma conclusão, uma oposição. Ou somente vai unir períodos. Isso vai ser trabalhado no período composto, quando a gente chegar nesse conteúdo. Tá bom? Por exemplo, ó. Eu sei que ficará tudo bem. Eu uni eu sei com ficará tudo bem. Tá? É claro que tem orações. Vocês vão perceber. Por exemplo, o primeiro período ali que eu falei, ele tem sentido completo se eu terminar as orações. Como eu falei ali, ó. Érica está muito feliz. Ponto. Continuará dando aula por muitos anos. Ponto. Ali, nesse exemplo, eu tenho como separar os períodos. Mas tem período que eu não vou conseguir separar. Que é esse caso aí. Eu não vou conseguir falar, por exemplo, eu sei. Ponto. Tudo ficará bem. Ponto. Porque quando eu termino, quando eu falo assim, eu sei, quem sabe saber alguma coisa. Né? O que que eu sei? Que tudo ficará bem. Eu tenho uma dependência. Eu preciso do segundo período, da segunda oração, desculpa, pra entender a primeira oração. A gente fala que é uma oração subordinada. E a de cima, como não precisa, é uma oração coordenada. Mas esse conceito, eu não vou cobrar agora. Tá bom? Eu preciso que vocês identifiquem que a palavrinha que une orações é a conjunção. E aí, conforme o tempo for passando, eu vou ver como é que eu vou trabalhar. Mas eu creio que esse ano não vai dar tempo de trabalhar a período composto com vocês. Tá? Então, de conjunção, o que eu preciso que vocês saibam é isso. Beleza? Preposição é o que eu vou usar mais tempinho falando, porque o que é preposição, eu sei que vocês sabem também. Eu tenho fé que vocês saibam. Por quê? Porque a gente aprende isso desde lá, sei lá, no segundo ano do fundamental, a gente aprende isso. Né? Ah, antes, até, após, para, com, sobre, sobre, trás. Tem até musiquinha, né? Eu coloquei no roteiro de vocês o show das preposições que o professor Nôs Lên gravou. É uma musiquinha que vários professores já cantaram, mas ele é muito caricato, né? Então, eu coloquei lá, só para vocês darem uma esparecida. E ele canta todas as preposições essenciais. Mas como assim, preposição essencial? Já vou falar. E aí, eu preciso que vocês saibam, como eu estava falando, que a preposição, ela une, ela tem sentido, desculpa, ela tem uma relação semântica, um sentido para ser expresso. E como eu falei que a conjunção liga orações, a preposição liga palavras, uma palavra a outra. Olha ali no exemplo, sinto falta de você. Eu uni o falta com você. Tá? E aí, repara que a mesma preposição, ela pode ter um sentido diferente. Porque sinto falta de você, esse D aí, não tem a mesma relação semântica com o vou para a casa de ônibus. Nem essa cadeira feita de madeira. O que eu posso dizer em relação ao uso da preposição D? Cada preposição pode ter mais de um sentido. Por exemplo, quando eu falo vou para a casa de ônibus, é o meio que eu vou usar. Essa cadeira feita de madeira é o que? É o material de que ela é feita. Sinto falta de você, de quem eu sinto falta. Então, repara que uma preposição pode ter vários sentidos. E que sentidos são esses? São esses que eu coloquei aqui. Lugar, modo, tempo, causa, companhia, instrumento, posição. Tudo isso pode ser expresso pela preposição. E aí, quando a gente for entrar em regência nominal, concordância nominal, a gente vai ver que o uso da preposição é importante. Porque, por exemplo, tem palavras que eu não vou conseguir usar sem a preposição. E eu tenho que usar a preposição correta. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Eu não consigo falar, usar o verbo gostar sem usar a preposição de. Eu gosto de chocolate. Agora, eu só posso usar a preposição de? Eu gosto com você, eu gosto com chocolate, eu gosto... É, normalmente, acho que aí, né? A maioria dos casos, a preposição de vai andar juntinho com o verbo gostar. A mesma coisa, o substantivo falta. A falta que você me faz, mas aí eu já coloquei outra coisa, né? Falta de você, sinto falta de estudar, sinto falta de viajar nessa quarentena. Falta de alguma coisa. Então, existem preposições corretas para cada nome, tá? Para cada palavra, para cada verbo. E aí é que entra o nosso estudo da preposição, desculpa, porque o correto uso mostra, né? Para a banca que vocês forem prestar vestibular, que vocês forem fazer redação, e até para a gente, na escola, que vocês dominam a norma culta, que é o nosso registro formal, tá? Vamos lá. Aqui, ó, as preposições, como eu falei, a, ante, até, após, para, com, sobre, sobre, trás, da musiquinha, elas podem se combinar e se contrair com outra classe de palavras. Por exemplo, qual é a diferença aí de contração e combinação? Eu vou ter contração da preposição quando ela se juntar com outra classe gramatical e eu tiver perda fonética. O que é perda fonética? Perda de som. Presta atenção. A crase é um exemplo de preposição. Por quê? Ela se junta com o artigo, né? Isso aí já é outro assunto, mas a gente pode falar. Eu tenho um artigo A e a preposição A. Quando elas se unem para eu marcar que houve essa fusão, porque a crase é um fenômeno, ela não é um acento, para marcar que houve essa fusão, eu coloco o acento grave, tá? Que indica a crase. Tá? Mas a crase é outro assunto. Eu só quero falar que ela também é composta por uma preposição, tá? O Na. A preposição Na é uma preposição? Sim, é uma preposição. Ela é composta da preposição Em mais o artigo definido A. Em mais A é igual a Na. E aí eu tenho D mais Aquele, Em mais Esta, que são pronomes, né? Ou seja, eu tive perda fonética. Por quê? Porque, por exemplo, D mais Aquele, se eu fosse só juntar, seria D Aquele, não D Aquele. O A com a crase também. Não seria A, seria A, né? Se eu não tivesse perda fonética. Quando eu não tenho perda fonética, eu tenho a combinação, que é o caso aqui do A, Aonde e Aos. Realmente, eu só juntei e não tive perda de som, perda fonética. Tá bom? E aí o que eu falei sobre preposição essencial e acidental, né? Que eu citei no slide anterior. Preposição essencial são essas que a gente já sabe da musiquinha, tá? São as originais, digamos assim. Elas são preposições e somente preposições. Agora, eu tenho umas palavrinhas que elas podem, que elas não são preposição, por exemplo, são conjunção, são conjunções, desculpa, e exercem a função de preposição. E aí a gente vai vendo os exercícios, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui, das que podem se comportar como preposição. Mas, Érica, ela não é conjunção, por que ela vai ser preposição? Porque, o que eu falei? A preposição faz o quê? Liga palavras. Então, se está ligando palavras, vai ser preposição, tá bom? Não vai ser outra coisa. Então, a gente vai começar a observar através dos exemplos. E, temos também a locução prepositiva, que é quando eu tenho a preposição com mais alguma outra palavra. Afim de, acerca de, além, por causa de, por entre. Eu vou ter sempre a preposição essencial junto com alguma outra coisa. Tá bom? Então, é isso. Eu preciso só que vocês entendam que a preposição, ela une palavras e ela tem um sentido para, para, ela tem um sentido a expressar. Não é à toa que eu escolho uma preposição. Não é aleatório. Eu preciso saber que existe uma preposição correta para cada palavra que eu quiser unir. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. O conteúdo é bem tranquilo. Essa foi a nossa última parte sobre classe de palavras, né? Da parte invariável, até porque da parte variável vocês já viram tudo. E, qualquer coisa, a gente vai tirar nossas dúvidas na aula do Zoom. Tá bom? Se vocês quiserem deixar algum comentário aqui também, sem problemas, eu respondo. E a gente se vê na nossa aula. Tá bom? Um beijo. Tchau.